Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e hoje continuando com The Thinking City, ou, né, acho que já tá um investigador profissa já, né, vocês viram que o Barzinho aqui agora não tá mais esse personagem aqui estranho, que por sinal a gente nem sabe o nome do cara ainda, tá ligado, mas tem outros personagens aqui dentro, vocês viram que no episódio passado, no finalzinho, a gente tinha ninguém aqui, né, mano, e agora vamos... continuar aqui, essa investigação bizarra, que por sinal eu tô muito ansioso pra saber, velho. Vizeram que o caso passado, né, a recepção calorosa sobre o Robert e Albert, né, a gente conseguiu resolver local de interesse, mano, e pelo que parece ali tem uma caveirinha, ou seja, jovens, perigo, mano. Tem perigo na parada, vamos dar uma explorada, hein. Tá ficando interessante, hein, galera. E pelo que parece a gente pode explorar o mapa aqui, usando esse barquinho também. Bom, vamos explorar esse pedacinho aqui primeiro, depois a gente vê o que a gente faz. Certo, quem for inscrito fielzão aí mesmo, já ajuda aí com o like, tá, galera? E compartilha o vídeo também, pra ajudar ainda mais na divulgação do canal, beleza? É, pelo que parece a gente não consegue ter acesso aqui, hein. Ele tá entrando aqui dentro aqui, tá bugando ali a parada. Enfim, vamos ver. Dá pra vir por cima? Não, né? Não. Também não. Eu acho que, na verdade, é... É pra esse lado direito aqui que tá o perigo. Vamos explorar esse pedacinho da rua aqui que a gente saiu do bar. Na verdade, é o... É o Hotel Diabo... Como é que chama esse hotel mesmo? Eu esqueci o nome dele, é... Recife do Diabo. Isto, garoto. Vamos lá. Cara, que bizarro, né, ver essa cidade. E tem dois lados pra gente explorar aqui, né. Nossa, mano, que macabro, velho. Tô sentindo que muita coisa bizarra ainda vai acontecer. E aí, galera, deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando do jogo, tá? Se vocês estão curtindo. Aqui, pelo que parece. O mapa. Tá, mas aqui dá pra dar viagem rápida, é isso? Ou não? Bom. Eu acho que... Apesar de a gente ter resolvido o caso, que é uma recepção colorosa, a gente ainda não resolveu 100% do caso do Albert estar morto, né, mano? Então, acho que a gente pode pegar o barquinho aqui e dar uma investigada lá. Na verdade, eu acho que nem vai precisar, né, de pegar o barquinho. Vamos direto na missão, depois a gente toma explorado. E aí, handsome, vamos lá. Vamos lá. Tem algumas áreas aqui que a gente não consegue ter acesso, né, velho? Estranho. Ah, gente, tá na rua, ó. Na rua que a gente tem que estar mesmo. Será que é em frente aqui? Dinner. Deixa eu ver aqui uma coisa. É, a chave para a sede da expedição. Ah, eu acho que é aqui, hein. Chegamos na sede da expedição. Acho que é bom a gente tentar encontrar a professora lá também, né? Que tá tendo as mesmas visões. O que é isso, velho? Munição de ponto 45, hein? Caramba, mano. Essas munições que a gente tá pegando, cartucho de escopeta e coisas do tipo, esse confronto vai ser insano, hein, velho? Vamos dar mais uma explorada por aqui. Que isso, velho? Estão ouvindo isso, galera? Eu tô ouvindo, hein. Caramba, que bizarro, mano. Eu acho que tá no andar superior ainda. Achei que a gente desce mais ainda. Ai, caramba. Caramba, essa army é muito ruim, velho. Será que a gente tem que acertar essas paradas no chão? Ai, que droga, mano. A munição acabou, velho. Vamos dar um jeito de... cair fora aqui, mano. A gente tá pegando o cartucho de escopeta, mas não acha a maledeta da escopeta, caramba. Não há pra onde fugir, não faz sentido fugir. Aquela maldita aberração de olhos vazios sempre me alcança. Com o seu sorriso, seu long casaco preto e aqueles dedos finos e tortos segurando uma arma. Ele tem uma bala com o meu nome. Eu me esquivei uma vez. Não haverá uma segunda chance. Que quer e me ajude. Nossa, o maledeto tá aqui atrás ainda, velho. Que droga, hein. Tentar sair fora dele aqui. Nossa, mas essas arminhas, vocês viram, velho? Parece que nem faz efeito naquele bicho. Vamos descer mais aqui pra ver o que que pega, né? Se a gente encontra mais itens, mais munição. E eu tô sem item... É... Eu tô sem munição de escopeta também. Que droga, hein, velho. Ah, aqui é ele. Vamos ver como é que é isso, ó. Nossa, peraí, mano. Nossa, a questão de combate é bem... Primeiro combate nosso, mano. É bem fraquinho, né, velho? A gente precisa usar a vida, hein, velho. O que usa a vida aqui, mano? A gente criou uma... É porque eu nunca cheguei também a usar, né? Vai ser a primeira vez. A gente entrou em combate agora. A gente já... Quantidade 2. Kit primeiros socorros. A gente vai ter que sair daqui, velho. Que sacanagem. Combate. Combate. Quando tá agachado, você tem menos chance de se encontrar pelos inimigos. Os inimigos podem prejudicar sua sanidade e sua saúde. Tá. As munições e suprimentos são escassos. Legal. É... Colete, criação e recomenda... As armas não se recarregam sozinhas. Tá. É... Nossa, eu não tô conseguindo usar a vida, mano. Você tá de brincadeira comigo? Tá, beleza. Esse bicho bizarro aí, tá? Ah, tá, mano. Vacilão! Ah, beleza. Tamo usando ali agora. Nossa, dá trabalho, hein, mano. Pra usar um kit, velho. A gente tem que selecionar o item, apertar o caso aqui, um botão e o outro botão pra poder aplicar, mano. Caramba, essa sanidade desse bicho nojento aí. Maledeto. Beleza, mano. Conseguimos matar essa carniça desse bicho. Sossega sua sanidade aí, filhão. Vamos ver se a gente encontra mais itens por aqui, né, velho. Esse bicho não deu sossego. Vamos subir o máximo que dá pra subir aqui. Vamos ver o que que... O que que tem pra nós. Porque aqui tá falando que... Essa rua aqui, na verdade, é a rua que a gente tem que tá. Tá ligado? E munição aqui, filhão? Tá difícil, hein. Cartucho. Eu tô achando só cartucho. A escopeta aqui é bom. A questão de combate aqui, eu achei um pouquinho fraca, velho. Na moral. Achei meio... Será que tem outra área ali... Não, acho que não vai ter, não. Aqui é a área que a gente explorou praticamente tudo já. Bom. A sede da expedição tá localizada ao norte da encoberta, no cruzamento da rua de via. Pode ser que aqui também não seja a sede da expedição, né? Vamos... Continuar dando uma olhada aqui em volta pra ver... O que temos por aqui. Acho que vai tá tudo em volta aqui, né? Na verdade, tudo não, né? Vai tá em volta a questão da gente ter acesso a essa... Essa missão que a gente tem que fazer. Só que eu tô achando estranho, velho. Porque ali a gente não conseguiu nada, a não ser ver aquele bicho nojento lá. Ó. Nessa porta a gente tem acesso. Opa. Centro de operações da expedição. Então é aqui, galera. A sede de expedição, hein? Achei que fosse lá, mas... Lá nos deu só itens. Se eu soubesse que não era lá, eu não tinha nem gastado munição, né? Infelizmente. Eu acho que eu não preciso do chão. Não é. Perigos de um mergulho. Mergulhadores com mal de descompressão podem sofrer inúmeros sintomas, incluindo dor, limitação dos movimentos, náusea, vômitos e desorientação. Os sintomas agudos podem ocorrer em até 10 minutos após o surgimento e incluem paralisia, dormência, cegueira, surdez, tontura, convulsões, confusão ou palavras que soam todas estranhas. A paralisia e a dormência podem envolver várias partes diferentes do corpo ao mesmo tempo. Caramba, mano. Tudo por causa de um mergulho. Alguém estraçalhou isso aqui. É. Visivelmente, né, mano? Pólvora. A gente tá pegando só pólvora, né, velhão? Brincadeira. Vamos ver se a gente... Cria alguma coisa aqui. Nossa, uma munição, velho. Pra essa arminha. Fazedor de viúvas, investigador privado. É, dá pra criar mais munição aqui, né, mano? Livro de casos. Isso aqui é o que a gente tá resolvendo. Vixi, pegou muitas coisas aqui, ó. Coincidências demais, não há pra onde fugir. Beleza, vamos continuar. Pelo menos a gente conseguiu fazer munição ali, né, não? Sem munição nem não tá, hein. Parece que eu tô escutando que tem aquele bicho chato aqui de novo. H. Doug, antropóloga. O Departamento de Antropologia da Universidade de Oakmont saúda o mais novo membro de suas cadeiras. A professora Harriet Doug. Suas brilhantes descobertas sobre a origem das tribos Inuit adicionaram uma nova página ao livro de história da humanidade. Essa professora, eu acredito que seja a que o Robert falava pra gente. Agora a professora Doug embarcará em uma nova expedição com esperança de lançar luz sobre a fonte da inundação e, ao fazê-lo, esclarecer o que ainda pode estar por vir. Sim, mano, é a antropóloga que a gente tem que encontrar. É sobre ela que o Robert falava. Opa. Acesso ao piso inferior ali. Logo mais a gente dá um salto ali. De acordo com os nossos dados, os locais com atividade paranormal têm uma influência forte e jamais identificada na mente humana. Nós preparamos uma lista de soluções, incluindo práticas meditativas e um suprimento de sedativos para impedir casos de loucura entre os membros da expedição. Eu recomendo veemente o descarte de todos aqueles talismãs, amuletos e símbolos religiosos que são inúteis e a adoção desses métodos de proteção cientificamente válidos. Sabe por que eu estou me perguntando, velho? Se o nosso personagem ele fez parte... Se ele fez parte dessa expedição ele não sabe, mano, porque ele esquece de tudo, velho. A gente não lembra muitas coisas, né? Ah, pegou mais munição ali, maravilha. Vamos recarregar aqui nossas armíticas. Deixar elas preparadas para o estrago. Bom, daqui que a gente veio. Acredito que não tem... Não faz nem sentido a gente pular daqui então, né, não? Se a gente está com uma chave e alguma porta a gente tem que ter acesso, hein? Ou, na verdade, a gente usou ela para entrar lá, né? Na porta principal. Dá uma olhada. Explorando o que se descobre, molequete. Nada demais. Opa. Opa. Parecendo esmeralda, né, mano? Relatórios dos pescadores L. Sullivan B. Morgan Pescadores locais relatam inúmeras bolhas e um fedor insuportável emergindo do fundo do mar. Obtive de J. Harvey a amostra de uma substância estranha que boiava no mar. Ele afirma ter encontrado entre inúmeros peixes mortos e estranhamente deformados. Os peixes foram levados então para análise e vários moradores locais mencionam uma rocha que emergiu do leito do mar fazendo o nevoeiro brilhar em cores diferentes. Após o incidente as testemunhas ficaram enjoadas e atordoadas por dois ou três dias. L. P. Stern sofreu queimaduras graves depois de lascar uma parte da rocha em seu porão. Vixe, mano. É esse bagulho aqui então, hein? Esse bagulho é glitter. Que bizarro, né? Bom Aqui não tem nada de mais. Só isso mesmo que conseguimos. Vamos ver se a gente tira foto dessa parada aqui. Não, né? Que que é isso aqui dentro, hein, mano? Tá. Pelo que parece não tem nada de mais até então, né? Dei uma explorada boa aqui dentro. Uma coisa aqui. Robert Stern estará esperando no meu relatório em sua mansão no sul do Velho Bosque. Então a gente vai lá no sul do Velho Bosque, né? Porque aqui, pelo que parece até então não tem nada de mais. Bom, já exploramos. Beleza, galera. Vamos ver se a gente encontra sul do Velho Bosque. As Crônicas de Oakmont Hotel Recife do Diabo é onde a gente estava hospedado. Centro de Operações É, tem coisa ali ainda, hein, galera? Ou ou não, né? Vamos ver aqui no sul do Velho Bosque. Onde que tá o sul do Velho Bosque? Ah, o Velho Bosque tá aqui, ó. Então, acho que a gente vai ser uma boa. A gente vai ter que pegar o barco, na verdade, para ter que ir lá, né? Eu acho que aqui é... Será que é a casa dele? Vamos pro Velho Bosque. Não. Esse negócio de marcar perigo aqui é muito retardado. Vamos tentar lá ter acesso ao Velho Bosque que é onde o Robert tá com o relatório pra entregar pra gente. Só assim pra gente descobrir. O bagulho tá muito escuro aqui, velho. a iluminação aqui é bem escassa, pelo jeito, né? O que que é isso? Vixe, mano. Cê é louco. Olha os caras tretando ali. Tem um barquinho aqui. Opa! Ó, aparecendo um forasteiro também, igual nós, hein? Bom, vamos ver aqui. É, a gente vai ter que pegar um barquinho ali pra ter acesso ao Velho Bosque. Ah, vamos lá, galerinha. Da hora, hein, velho. Acho que essa é a mansão dele, né? Deve ser. Será que chegamos na mansão do velho? Ah, é ele mesmo. Caramba, mano. Estão velando o Albert, velho. Obituário de Albert Torgmorton. Interna memória, Albert Torgmorton, filho do respeitado Robert Torgmorton e descendente de uma robusta linhagem. Faleceu na quinta-feira no porto de Oakmont com 25 anos de idade. Muito novo, mano. Lamentamos a sua morte prematura, mas celebramos o modo como viveu sua vida. A família Torgmorton aprecia as muitas palavras e orações de consolo enviadas pelos cidadãos de Oakmont. Caramba, hein, velho. Tá bom. Beleza, galera, ó. Chegamos aqui numa hora não tão boa, né? Estão velando aqui o Albert dentro da casa, aqui dentro da mansão. No próximo episódio a gente continua, tá? E a gente vai perguntar pro Robert sobre todos esses acontecimentos. Tem um relatório que parece que ele vai entregar pra gente e a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pra quem tá acompanhando aí. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Lembrando que se você gostou, o seu like é muito importante aqui no vídeo, hein, galera? Não esqueçam, jovens. Compartilha o vídeo também. Beleza? Isso ajuda muito no crescimento do canal. E lógico, né, mano? Você não pode deixar de se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser notificado sobre episódios novos e vídeos novos também. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, galera. Caramba, mano. Lá se vai, Walbert. E aí Lá se vai, Walbert. E aí Lá se vai, Walbert. E aí Lá se vai, Walbert.